Olá pessoal, vamos dar uma pedaladinha. E eu e minha menininha. Cadê ela? Cadê a menina do pai? Direto. Já tá sabendo pedalar direitinho. Ah, olha. Cadê ela? Ali. Ainda é a Avenida Chuvino. É de ver dela andar mais que eu, ó. Já tá até levantando pra pedalar em pé. Ih, não dá todo dia da pedalando em pé, não. Olha. É isso aí, pessoal. Pedalar é bom demais. Faz bem pra saúde, viu? Então, tem de pedalar mesmo. Tem carro aí, ó. Deixa o carro um pouco de lado. Passa pra bicicleta. Pedalar um pouco. Faz bem empurrei pra saúde. Ih, ela fediu direto. Cadê você, mocinha? Tá, mãe. Abre a volta e vem e entra. Monta. Vem apanhando agora mais de um ano. Faz um ano e meio já com a bicicleta. Daí já vem apanhando, ó. Ainda tá apanhando ainda com a bicicleta. Mas já tá bem melhor já. Passa de ponto. Passa pro outro lado, Raida. Aí. Tô pedalando. Pedalar aqui beira a meia, aqui perto do campo. Descer ali na rua da escola que ela estuda. Ai, meu Deus. Tá bom, deixa a bicicleta andar um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. Bora pedalar. Pedalar, sai. Vem pra saúde. Aqui é a frente da escola onde ela estuda. Deixa eu pedalar a sua sala. Aqui não quer. Pedalar. A descontola não foi aqui. Pra ela não ficar muito distante. Então, tá bem, pessoal. Vamos dar uma paradinha por aqui. Encerrar o vídeo. Foi uma pedalada simples na minha menininha. Tá treinando aí. Aprendeu agora. Tem mais um ano e meio que ela tem a bicicleta. Eu queria aprender. Demorou, mas aprendeu. Então, valeu. E todo mundo, Deus. Tchau.